Agradecimentos da liderança do PT na Câmara dos Deputados, toda a equipe de assessores que ajudou a organizar este seminário, ao Giles Azevedo, a Helene, ao Carlos Leite da Comunicação. Gostaria de agradecer também a equipe da liderança do PT no Senado, ao Jean Uema, ao Gilberto Carvalho, a Thais Ladeira da Comunicação, a Tânia Maria, o Édrio, Socorro Chaar, Marcos Rogério e a nossa equipe de secretárias executivas, Betisa e Regina, a Perseu Abramo, Márcio Póstman e também a ex-senadora Fátima Cleide e também o Otávio da Comunicação. Gostaria de agradecer também a equipe da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, a Camila Gomes, Beatriz Vargas, Bartira Miranda, Denise Alves, Gisele Matias, a Carol Proner, que teve problemas hoje por conta de teto, não conseguiu realizar o embarque vindo hoje do Rio de Janeiro e também a Tânia Oliveira, que também participa da Frente Brasil de Jurista pela Democracia. Gostaria de agradecer também ao PT Nacional, em nome do Rui Falcão e também do diretor financeiro Márcio Macedo e a incansável Solange e também o apoio da Silene, que também nos ajudaram a realizar este seminário. Gostaria de lembrar que ao longo do dia nós tivemos uma carta que se chamará Carta de Brasília com encaminhamentos estruturantes sobre os debates que ocorreram ao longo do dia aqui no Memorial da Fundação Dacir Ribeiro. Vamos compor esta mesa de encerramento. O governador Flávio Dino, do Maranhão, está a caminho, já chegou em Brasília. Vamos chamar para compor esta mesa, Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República. Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. O nosso líder da Câmara dos Deputados, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. A nossa líder no Senado Federal, Gleice Hoffman, do PT do Paraná. Aplausos. Gostaria de chamar para compor esta mesa de encerramento, como mediadora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Aplausos. Aplausos. O nosso querido e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por motivos pessoais, não foi possível vir à Brasília. E essa informação nós recebemos hoje por volta das 14 horas da tarde. Boa noite a todas e a todos. É um prazer poder, um prazer e uma honra estar mediando uma mesa com tantas personalidades que eu fiquei um tanto quanto emocionada. Além do meu pé doendo, mas já passou, é evidente, diante do fato de que este seminário representou durante todo esse dia um grande momento não só de reflexão, mas eu acredito de orientação para os nossos desafios que não são futuros, eles são presentes. E neste momento, nesta última mesa, em que tenho a honra de estar mediando, vamos direto ao assunto. Vamos chamar agora para fazer uso da palavra o nosso querido líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados, Zaratini. Muito obrigado. Bom, primeiramente, boa noite. Segunda... Não, calma. Nós estamos valorizando muito. Primeiramente, boa noite. Segundamente, fora Temer. Queria aqui cumprimentar nosso companheiro colega Cláudio Fonteles, cumprimentar o senador Requião, a Benedita, a Glaise e dizer assim que a gente está muito animado porque a cada convocação, a cada ato, a cada debate que a gente faz no campo democrático, a gente consegue atrair dezenas, centenas, milhares de pessoas. Isso está se tornando uma onda no país. Fizemos uma greve geral há poucas semanas atrás, que foi um sucesso enorme. Fizemos a manifestação da semana passada, que foi outro sucesso. Ontem, no Rio de Janeiro, uma manifestação que foi histórica e que colocou de pé de novo a palavra de ordem direta já, que é a palavra de ordem democracia já, que é isso que nós queremos para o nosso país. Eu não quero me alongar muito aqui, porque eu acho que a gente tem que ouvir mais os nossos convidados, mas dizer muito da nossa disposição, de todos nós, de que está enfrentando toda essa onda de golpe que nós tivemos, que foi dado com o afastamento da presidenta eleita, mas não só isso, com toda a série de ações que vêm sendo feitas por esse governo no sentido de restringir direitos e de restringir a liberdade do povo brasileiro. Nós temos visto o quanto se faz de absurdo nesse processo legislativo, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a entrega de riquezas como o pré-sal, do desmonte da Petrobras, do desmonte da nossa indústria nacional, que era fornecedora da Petrobras, enfim, com políticas que ainda eles querem avançar mais, como, por exemplo, criar uma legislação trabalhista no campo, que é praticamente um retorno à escravidão, que é a venda de terras para estrangeiro, que é possibilitar que grandes fundos internacionais se apossem de grandes áreas do Brasil para a produção de commodities. Isso tudo nós temos que denunciar e trabalhar cotidianamente. E nós estamos vendo também um outro processo, que é exatamente o objetivo desse seminário, um processo de criminalização, um processo que busca impedir a atividade política, um processo que visa criminalizar a atividade da oposição a esse estado de coisas. E isso se dá cotidianamente através de ação de agentes do Estado. Hoje, durante o dia, quem teve a oportunidade de acompanhar aqui alguns debates, pode sentir, analisar e conhecer com profundidade esse trabalho que vem sendo feito cotidianamente em detrimento da liberdade do povo brasileiro e buscando restringir essa liberdade. Por isso que a nossa bancada de deputados, junto com a bancada do Senado, resolveu fazer esse seminário. E o seminário tem um sentido claro do que é o perigo que nós estamos vivendo hoje e que nós precisamos denunciar. E mais do que denunciar, nós precisamos enfrentar cotidianamente esse estado de exceção que busca se implantar em nosso país, que busca tomar conta do judiciário, que busca tomar conta, inclusive, do legislativo. Do executivo já tomou. Por isso, gente... Opa! Governador Flávio Dino. Então, queria aqui agradecer a presença de todos vocês, de todas, agradecer a presença dos nossos convidados, e vamos à luta porque esse debate é muito importante. Muito obrigado. Com a palavra, agora, a nossa líder no Senado Federal, senadora Glaze. Muito simpática. Boa noite, gente. Dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui. De manhã, eu já tinha feito uma saudação, dizendo da alegria de estar aqui na UNB e de estar discutindo um tema que eu acho muito necessário nesse momento e muito atual. Mas eu queria aqui começar cumprimentando e agradecendo muitíssimo a presença do nosso governador Flávio Dino, que está aqui, que, aliás, é um governador que nos orgulha muito pela forma como você governa o Maranhão, pelos seus posicionamentos e pela sua combatividade. Também o senador, meu colega lá no Senado, mas também meu companheiro de Estado do Paraná, o senador Roberto Requião, homem forte e firme, que não tem medo e não foge das lutas. Agradecer também o doutor Cláudio Fonteles, que está aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. O Zaratini, que é o nosso companheiro e líder lá da bancada na Câmara, e a Bené, nossa companheira, que está aqui coordenando a mesa. E a todos que estão, inclusive, nos acompanhando desde cedo pelas redes sociais. Esse seminário foi transmitido ao vivo, uma participação muito grande. A gente já tem na soma, desde manhã até agora, mais de 100 mil pessoas que acompanharam os debates. Então, acho que isso é muito relevante para o momento que nós estamos vivendo. E acho que a gente fez uma discussão muito boa aqui sobre papel do Estado. Nós estávamos trabalhando Estado de Direito, Estado de Sessão, mas, na realidade, nós conseguimos fazer uma avaliação do que significa o Estado na sociedade que nós vivemos. E eu tenho clareza, como eu dizia de manhã, que o Estado tem lado, o Estado não é neutro. E o lado do Estado não é o lado da maioria do povo e do povo pobre. O Estado é reflexo da classe dominante que nós temos no país. E no Brasil, com agravante, porque a nossa classe dominante tem uma cultura extrativista, não de construção e de desenvolvimento de nação. Então, desde os primórdios nossos, há 500 anos, nós lidamos com uma classe dominante que vem aqui, leva as riquezas para ir embora, faz as suas negociatas, e não tem um compromisso com o seu povo, que houve um compromisso de desenvolvimento com a nação. E isso nós percebemos facilmente quando nós temos uma crise econômica, uma parte desse extrato da classe dominante, que é sair do Brasil. É ir para Miami agora, agora está indo para Portugal, mas é sempre assim, tem uma fuga. Eu abandono o país que eu estou e vou viver fora, ou vivo lá fora e tenho negócios aqui. E isso é uma coisa muito ruim, porque nós não conseguimos ter um desenvolvimento como nação e como Estado que protegesse a maioria do povo brasileiro. Por incrível que pareça, se a gente fizer a avaliação dos 500 anos de história do país, os momentos que nós tivemos maior inclusão social e melhoria das condições de vida do povo brasileiro foram nos governos do Lula e da Dilma. Foram os melhores momentos da história. Ainda que a gente possa ter críticas, falar que nós tínhamos que ter avançado, é verdade, concordo muito com as coisas que o Lindbergh disse aqui, mas nós não podemos deixar de reconhecer. Não teve outro momento em 500 anos de história do Brasil, nem com Getúlio, nem com Jango, não teve outro momento. E olha que esse momento de inclusão resultou em toda essa rejeição e essa desconstrução de um governo progressista e popular. E que os Estados também se ressentem, enfim, o povo brasileiro, todos se ressentem. Por isso que a gente coloca muito essa questão da luta de classes. Tem visão de classe na disputa do Estado? Eu sei que o Marcelo fez, o professor Marcelo Neves, não sei se você está aqui, mas ele fez uma referência. Aqui é mais um conceito sociológico, não é das pessoas individualmente. Mas tem, é um Estado de classe, é um Estado de classe daqueles que têm mais. No primeiro aperto financeiro, disputa-se o orçamento do Estado com uma voracidade incrível. Então, tem crise econômica, o que acontece? Tem que tirar direitos dos trabalhadores, porque isso tem impacto no orçamento público. Então, eu tenho que cortar a previdência, eu tenho que cortar programas sociais, eu tenho que reduzir investimento em educação, tenho que reduzir investimento em saúde, congelar investimentos. Para quê? Porque eu tenho que dar vazão a outro compromisso do Estado, que é a remuneração dos seus títulos públicos. É pagar os serviços da dívida, os juros, é dar os benefícios tributários que precisam. Então, é disso que nós estamos tratando. Por isso que é importante essa reflexão sobre o papel do Estado. E aí nós estamos, para encerrar aqui, num momento muito importante de luta e de resistência. porque o que está em jogo é essa disputa dos parcos recursos orçamentários, de um retrocesso que pode ser enorme em termos de direitos já conquistados. E foram direitos conquistados há muito tempo, há longos anos e com sofrimento de muita gente. Então, nós precisamos barrar essas reformas no Congresso Nacional. Não é possível essa reforma da Previdência, não é possível essa reforma trabalhista. Agora, se nós tivermos uma solução para a crise de substituição do Temer via colégio eleitoral, esqueçam, eles vão fazer exatamente essa sucessão sem eleições diretas para garantir a continuidade das reformas. É isso que nós temos que ter clareza. Então, quando o Pedro Serrano falou que talvez essa não fosse a nossa principal bandeira, eu concordo que ela não é do ponto de vista simbólico ou de direitos, enfim, mas ela é a bandeira que viabiliza a nossa principal, que é a resistência às reformas trabalhistas e previdenciárias. Portanto, nós não podemos aceitar acordo de cúpula nesse Congresso Nacional para eleger quem quer que seja deles. direta e já! Temos que ter eleições diretas. E aí, para terminar mesmo, eu tenho ouvido muita gente dizer, e até de alguns partidos que são mais do nosso campo de centro-esquerda, ah, mas vocês estão defendendo diretas porque vocês querem o Lula. Aliás, lá no Congresso estão falando isso, que emenda Lula. Claro que nós queremos o Lula, nós nunca escondemos isso, seria muito absurdo dizer que não queremos o Lula. Agora, você defender eleições diretas não quer dizer que você apoie o Lula, vote no Lula? Tem outros candidatos. Eu acho que o medo muito que essa gente tem é porque não tem candidato, não tem nome para colocar. Mas nós não podemos pegar um instituto que é fundamental para a democracia brasileira e combatê-lo por conta de uma disputa política. Então, eu acho que isso é importante. Nós temos que reforçar essa campanha das eleições diretas e mostrar para a população que o que está por trás das eleições diretas não é simplesmente a bandeira da eleição direta, é, sinceramente, não deixar vingar as reformas contra o povo brasileiro. Mas, muito obrigada pela presença de vocês e espero ver em outra oportunidade. Obrigada. Com a palavra, agora, nosso ilustríssimo Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República Brasileira. Amigas e amigos da mesa, amigas e amigos do auditório, A lucidez supõe a resistência às tentações do ódio e ao culto da fatalidade. Eu vou repetir. A lucidez supõe a resistência às tentações do ódio e ao culto da fatalidade. Quem diz isso? Albert Camus, filósofo, ensaísta, membro do Partido Comunista Argelino. E em que momento diz isso? Quando tentava, defendendo a independência da Argélia, seu país, manifestar-se e apresentar um manifesto escrito para congregar todos aqueles que lutavam por esse ideal, sofre brutalidades do Estado autoritário francês. E se desespera, se enlouquece? Não. Albert Camus, não age assim. Acho que essa frase é uma frase para todos nós, brasileiras e brasileiros, meditarmos seriamente. E, a repito, é por isso, mas é pela última vez, para não cansá-los, só para tentar, como diz um amigo meu, colocar de molho para penetrar bem. A lucidez supõe a resistência às tentações do ódio e ao culto da fatalidade. ao estar posto, no direito que falaram por aqui, ao estarem decises, a essa brutal situação nossa de nos imobilizarmos, quando a beleza da mulher e do homem é que são seres que estão sempre infierem, são seres que estão sempre construindo a sua história, e são seres que podem sempre mudar o rumo das coisas. Eu acho que o que sopra nesses corações que aqui estão é exatamente isso. adiante. O obstáculo atrai o crescimento a essa possibilidade nossa de nos darmos, nos desenvolvermos, de nos envolvermos e criarmos, criarmos incessantemente, e acho que o momento atual pede exatamente isso, não mais manter soluções, não, buscar soluções novas. E há uma outra frase a dizer um obstáculo a tal crescimento pode vir da manipulação realizada por meios de comunicação social, manipulação dos meios de comunicação social que impõem, pela força de uma bem orquestrada insistência, que impõem, pela força de uma bem orquestrada insistência, modos e movimentos de opinião, sem ser possível submeter a um exame crítico as premissas sobre as quais se fundamentam. Nós sofremos, Dilma Rousseff sofreu, um golpe mediático. Não resta a menor dúvida quanto a isso. E essa frase é a clarividência total disso. A manipulação que impõe, pela força de uma bem orquestrada resistência, modos e movimentos de opinião, sem ser possível submeter a um exame crítico as premissas sobre as quais se fundamentam. É o deglutir. Isso não é impossível. Claro, a imprensa deve ser livre, mas deve ser constantemente criticada, constantemente analisada. É o único, vamos dizer assim, das instituições desse país que não sofre qualquer crítica, que não sofre qualquer avaliação. Todos parecem temer a caneta de um jornalista e o que ele dirá amanhã sobre você e sobre sua conduta no Judiciário, no Executivo, no Parlamento. Não pode ser assim. Ainda é Camus, não. Embora pudesse ser Camus. Isso é caro ao Voitila, numa carta magnífica, dizendo aos centésimos anos e propiciando essa crítica maravilhosa ao predomínio e à ditadura dos meios de comunicação social. Tornemos a Camus. É preciso, pois, tentar um método ainda completamente novo, que seria a justiça e a generosidade. Mas estas só se manifestam em corações. Ser justo. Não é seguir. Envega a jurídica. Para com isso. Não, é sentir. A segurança não está em manter o direito posto. O senhor dizia aqui, nessa universidade e outras que pude dar aula. A segurança está em sentir a necessidade da mudança e mudar. Isto é ser seguro. Não sei se tem estudante de direito aqui, deve ter. Professor, eu sei que tem Marcelo, tem por aí. Marcelo, não é isso. O direito posto está morto para mim. A segurança está em sentir a necessidade do momento e aí defini-la. E não lutar para manter os famosos status quo. Isto não. Camivar, é preciso, pois, tentar um método ainda completamente novo, que seria a justiça e a generosidade. É um filósofo, não é? É um poeta. Filósofo-poeta. Eu gosto muito dos filósofos-poetas. Mas estas só se manifestam em corações já livres e em espíritos clarividentes. É o momento que se pede para todos nós vivermos corações livres e termos espíritos clarividentes. Formar esses corações, e por isso é importante isso aqui, desde manhã até a noite. E por isso é importante que falemos, que falemos, que vamos às ruas, que não cessemos nunca, que não nos cansemos nunca. formarem, porque essa é a nossa missão, não importa a nossa faixa etária, essa é a nossa missão. Faz sentido isto aqui, se cada um de nós aqui sair e no seu espaço de ação se empenhar em formar corações, esses corações e esses espíritos, ou antes despertá-los. Aí está a tarefa nossa. Aí está a tarefa nossa. Ao mesmo tempo, modesta e ambiciosa. Que cabe ao homem e à mulher independentes. Que cabe ao homem e à mulher independentes. Nos dias de hoje, uma outra pessoa diz assim, assim o desafio que hoje se nos apresenta é aprender de novo a narrar. As questões que a gente tem que tirar daí. É aprender de novo a narrar. Não nos limitando a produzir e consumir informação. Não nos limitando a produzir e consumir informação. Embora esta seja a direção para a qual nos impelem os potentes meios de comunicação. simplesmente deglutir. Simplesmente produzir informação. A informação é importante, mas não é suficiente. Porque muitas vezes, eu diria quase que sempre, simplifica, contrapõe as diferenças e as visões diversas, solicitando a tomar partido por uma ou pela outra. Claro que vai se tomar partido, mas para antes isso, em vez de fornecer um olhar de conjunto. Isto é que é vital para que a gente possa bem analisar, para que a gente possa bem conscientemente se mover e bem conscientemente se posicionar e não sermos massa de manobra ao sabor dos ventos ou ao sabor das emoções, porque as emoções desaparecem muito rapidamente. É preciso que nos enraizemos neste momento mais do que nunca. É preciso, portanto, aí o compromisso com o humanismo integral. Compromisso com o humanismo integral que promova a mulher, promova o homem em todos os quadrantes, em todas as suas potencialidades. Essa é a grande luta. Isso chama-se promover a dignidade humana. E, para isso, é impossível aqui também, esse mesmo autor vai adiante e diz, no entanto, nunca será suficiente dizer isto. O capitalismo continua a produzir descartes. O capitalismo continua a produzir descartes, que depois gostaria de resolver. O principal problema ético deste capitalismo é a criação de descartes para depois os esconder ou para depois cuidar para que não sejam vistos. Uma grave forma de pobreza de uma civilização, e nós precisamos criar no Brasil uma civilização, concordo, começou-se a sonhar uma civilização a partir de 2003. Ali começou a se sonhar, eu senti que começava a se criar uma civilização brasileira. Como lá, nos meus idos de 18 anos, já está longe para caramba, porque eu tenho 70. Nesta universidade aqui, vivemos muito, nos unimos para vários partidos. Eu fui da Ação Popular, e vários partidos, nós jovens todos, e tem tantos aqui, queríamos, queríamos, é isso aí que ele falou, generosidade, queríamos que todos tivessem acesso ao que nós até pudemos ter. Aqui eu vivi nessa universidade isto, a entrega de si para alguém, a possibilidade do alguém ser aquilo que lhe foi dado, ser para que ele vá até além de você. nós, professores, Marcelo, somos os artífices da esperança, porque cada rosto jovem e mesmo mais velho que nós olhamos, para nós, professores, a gente que ali pode vir, meu caro Zaratini, a chance de algo novo, que é sempre aquilo que nos impele. Então, diz essa pessoa, é que o capitalismo é a criação dos descartes para dispôs, os esconder ou cuidar para que não sejam vistos. Uma grave forma de pobreza de uma civilização, olha que beleza, uma grave forma de pobreza de uma civilização é já não conseguir ver os seus pobres, é já não conseguir ver os seus pobres. Fala, dizer discurso para o pobre, ótimo, mas para, conversa com ele, aborda-o, se oferece. Não consegui ver os seus pobres, que primeiro são descartados e depois são escondidos. Os aviões poluem a atmosfera, mas com uma pequena parte do dinheiro da passagem plantarão árvores. Os aviões poluem a atmosfera, mas com uma pequena parte do dinheiro da passagem plantarão árvores para compensar uma porção do prejuízo causado. As sociedades do risco financiam campanhas para curar os jogadores patológicos que elas mesmas criam. E no dia em que as empresas de armamento, olhem bem agora essa frase, e no dia em que as empresas de armamento financiarem hospitais para curar as crianças mutiladas pelas suas bombas, o sistema terá alcançado o seu apogeu. Esta é hipocrisia. e no dia em que as empresas de armamento financiaram hospitais para curar as crianças mutiladas pelas suas bombas, o sistema terá alcançado o seu apogeu. Esta é a hipocrisia. Se não estancarmos isto que está aí no poder, o caminho final vai ser esse. O caminho final será esse. Se quiser ser fiel ao seu carisma, a economia de comunhão, que é algo maravilhoso, eu não aguento mais ver nome de ministro de economia, de finanças, de fazenda, eu quero conhecer e ser do meu dia a dia o ministro da saúde, o ministro da educação, o ministro da agricultura, dinheiro é meio, economia é meio, economia não é fim. E se caiu nesse brutal erro, e acho que ainda estamos nesse brutal erro, gostaria de ver um partido que tivesse como sua equipe de presença, não o ministro da fazenda, o nome que se dê, mas o ministro da saúde, o ministro da educação, o ministro da agricultura, esses são, fosse eu, mas não precisam votar em mim não, fosse eu presidente da república, essa seria a minha equipe do todo dia, o outro eu chamava como instrumento, o que temos em caixa, o que não temos, mas o outro é instrumento, nada contra, os nomes, por favor, é só uma questão de ênfase minha, mas não serei político, não sou político, não sou candidato, absolutamente nada, mas acho que está na hora dos políticos pensarem nisso, olha, minha equipe é essa, e aí nós veremos, essa equipe aqui, a equipe realmente está vocacionada para resolver diretamente as grandes questões do homem e da mulher brasileiros, que é saúde, que é educação, que é alimento, é isso, como diz o Papa Francisco, casa, teto e trabalho, casa, teto e trabalho, não é? Muito bem, se quiser ser fiel ao seu carisma, a economia de comunhão, é aí, por aí que tem que ir, pensem, senhores políticos que aqui estão, tragam uma proposta para nós em 2018, assim, pelo amor de Deus, não me venham com, sei lá, superávit, primário, secundário, terciário, ah, 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 ah Olha bem, olha bem, para fechar aqui esse parágrafo. Se quiser ser fiel ao seu carisma, a economia de comunhão não deve apenas curar as vítimas, mas também construir um sistema no qual haja cada vez menos vítimas, onde, na medida do possível, elas deixem de existir, enquanto a economia ainda produzir uma só vítima, enquanto houver uma única pessoa descartada, a comunhão não se terá realizado, a festa da fraternidade universal não será completa. Quem escreve isso chama-se Jorge Mário Bergoglio Francisco. E vou encerrar. E vou encerrar com ele, porque esse cidadão, não é? Esse cidadão é tão bom. Está me dando tanta força no meu trabalho com as comunidades carentes, porque eu não estou aqui só em blá-blá-blá, não, pessoal. Todas as terças-feiras eu estou com meus irmãos, minhas irmãs, dependentes químicos, e como trabalho com eles, sabe? Como aprendo com eles tanto nessa vida. E também, sextas-feiras, às vezes, mais para o final de semana, a Ângela, minha companheira e amada, e eu, estamos lá nas comunidades pobres, aprendendo com aqueles que são pobres, só financeiramente, mas de uma riqueza maravilhosa. Quer dizer, esse sair de si, não é? É isso que nós temos que criar uma sociedade em que as pessoas saiam de si e vão ao outro, vão ao próximo. Então, pronto. Na objetividade da vida, agora, eu sou um pouquinho poeta, então, me permitam, desculpem. Na objetividade da vida, deve entrar a capacidade de sonhar. E um jovem, eu vou dizer aqui, e um velho, e os maduros, e um jovem que não é capaz, tem tantos aqui, e um jovem que não é capaz de sonhar, está encerrado em si mesmo, está fechado em si mesmo. As pessoas, às vezes, sonham coisas que nunca vão acontecer, mas sonham-nas, desejam-nas, buscam horizontes, abrem-se, abrem-se a coisas grandes. Abre-te, abre-te, e sonha, abre-te, e sonha. E se por acaso vos foge da mão, o sonho, se por acaso sonhais demasiado, e a vida vos corta o caminho, não importa, sonha. E contem os vossos sonhos, contai, falai das coisas grandes que desejais, porque quanto maior for a capacidade de sonhar, mesmo que a vida te a deixe pela metade do caminho, mas caminho terás percorrido. Então, diz Bergoglio, em primeiro lugar, sonha, e em segundo, diz Cláudio, não fique sentado, haja. paz e bem. Aplausos. 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 Bom, já que foram provocados a não ficarem sentados, mas nesse momento, nós vamos continuar para que nós possamos ouvir agora o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar, em primeiro lugar, as mulheres aqui presentes, as juventudes e saudar, saudar os companheiros da mesa, começando pelo ex-procurador Cláudio Fonteles, fez uma performance aqui que todo mundo gostou, eu também. Saudar o senador Requião, muito bom estar aqui de novo com o senhor, sempre do lado das lutas democráticas, saudar o governador Flávio Dino, idem, também um combatente da democracia, saudar o nosso líder da bancada, deputado Carlos Zaratini, eu vi sua foto ontem, lá no Rio, junto com o Lindbergh, os dois são grandões, aparecem no fundo, e eu tenho dificuldade, porque para aparecer, eu tenho que acotovelar ali, inclusive no dia das manifestações, estavam o Lindbergh e o Zaratini, e eu e a Glaise ali, procurando um buraquinho para entrar, mas, saudar também a companheira Benedita da Silva, essa... E deixei, por último, para falar da companheira Glaise, que grandes desafios a esperam, companheira. Saudar os co-organizadores desse evento, os companheiros da Fundação Perseu Abramo, os companheiros da Frente de Juristas pela Democracia, tem ali uma companheira que participa da Frente, aliás, estivemos juntos, acho que na sexta-feira, com um grupo de juristas, o presidente Lula também, debatendo um tema muito parecido com isso, com esse tema que vocês debatem hoje, as medidas de exceção, na quinta, as medidas de exceção, a perseguição, a revogação de direitos fundamentais, e tínhamos feito antes também um evento sobre a Operação Lava Jato, com uma participação muito grande também, como essa daqui hoje. Eu começo me justificando pelo atraso. Nós estamos agora, mas trago uma boa notícia, nós estamos em uma reunião, no gabinete do senador Capiberib, e acertamos ali o lançamento de uma frente parlamentar por diretas já. direta já, direta já, direta já, direta já, e é uma frente parlamentar que tem como bandeira diretas já, e pode se agregar em alguns momentos contra as reformas antipovo, antipopulares, mas o que unifica mais mesmo é diretas já. E aprovamos como símbolo aquele, os mais antigos como eu, mas os mais novos também têm notícia, que é aquele direta já do Enfio, que é, que traz a memória das diretas já de 84, embora a conjuntura hoje seja totalmente diferente, e a campanha tem que ter características diferentes. Mas, como é uma frente parlamentar, apoiando a luta das ruas por diretas já. Ninguém quer ir lá comandar, usurpar, ou aparelhar, mas vamos mostrar que onde vai ser votada a direta já, ou a eleição direta, que é no Congresso, lá existe muita gente que apoia a ideia das diretas já. E a gente espera que cresça mais do que esse grupo inicial que pretende, a semana que vem, num dos espaços da Câmara ou do Senado, que aglutinar mais gente, lançar uma convocação dos parlamentares a essa luta. E lá se estabeleceu que ninguém, ninguém, desses que se aglutinaram lá, apoiará qualquer manobra, qualquer candidatura que não seja com o voto popular. Então, essa é a razão do meu atraso e de companheiros que estavam lá comigo também, e espero que por isso vocês me perdoem. Acho que esse evento tem uma importância fundamental, porque nós estamos vendo no dia a dia medidas excepcionais, medidas que ferem a democracia. E algumas delas são tomadas, inclusive, pela via institucional, e que vão desmontando a Constituição brasileira. A principal delas, que passa desapercebida pela população, foi a Emenda 95. A Emenda 95 congela, não só o orçamento, congela direitos por 20 anos. E, por isso, é um ataque frontal à Constituição. A Constituição já fora desfigurada antes, é verdade, pelas privatizações do governo Fernando Henrique, pela quebra do monopólio estatal da Petrobras, e agora vai sendo violentada dia a dia com as chamadas reformas da Previdência, a reforma trabalhista, as terceirizações. E é preciso deter esse processo. E esse processo tem que ser barrado pela unidade mais ampla das forças populares, dos democratas, e pelos movimentos de rua, que vão crescendo, vão se agregando, como aquela amplitude que teve ontem lá no Rio, em que os artistas, inclusive, assumem o protagonismo e clamam por democracia através de diretas já. Medidas de exceção aparecem nos processos de condenação, nas denúncias, nos grampos, no decreto de garantia de lei e ordem que reprimiu a grande manifestação aqui em Brasília, aparecem nas medidas higienistas da Cracolândia, em São Paulo, de uma violência brutal do Estado, quando se exigia ali não repressão a medidas de saúde, de recuperação, de acolhimento. Nós vimos mais um massacre lá em Pau d'Arco, no sudeste do Pará, onde dez poceiros são assassinados brutalmente pela polícia. e esse movimento grande de tentativa de interdição da maior liderança popular que o país já produziu, que é o presidente Lula. Um ataque visível aos seus direitos na tentativa de condená-lo para impedir uma eventual candidatura. Por isso, esse evento aqui e tantos outros semelhantes que podem se multiplicar, tem tanta importância. e, por isso, eu me congratulo com essa iniciativa, com os que aqui participam, os que aqui assistem, aqueles que já intervieram, porque é dessa maneira que nós vamos não só recuperar a democracia, afastar as ameaças de uma ditadura que não apareça com essa condição, mas é ditadura, e poder ter um Brasil mais justo, um Brasil solidário, um Brasil democrático, vislumbrado aqui nas palavras sábias do companheiro Cláudio Fonteles, que também vocaliza palavras tão sábias também como a do Papa. Um grande abraço, parabéns. com a palavra o nosso aguerrido senador Roberto Requião. Quando eu recebi o convite da Gleisi, do Lindbergh, para vir conversar aqui com vocês hoje, eu me entusiasmei, porque foi nesse ambiente de assembleias universitárias que eu formei a minha consciência política. mas a Gleisi me advertiu. Cuidado, Requião, cuidado com o sincericídio, que é uma síndrome que me acomete e acomete também o Ciro Gomes algumas vezes. Preocupado com isso, hoje pela manhã, eu preparei um texto mais ou menos contido e me submeterei à possibilidade do sincericídio Dino no debate que seguirá as nossas exposições. Quem quer ser universal canta a sua aldeia. Essa é uma frase do Marshall McLuhan. Já vi aqui que cabelos brancos me fazem um assentimento de reconhecimento da frase. Uma frase que presidia as mobilizações francesas em 1968, na época do Rudi Deuter, Daniel Combendi e Regi Debré. Estive por lá. Mas, no entanto, as manifestações juvenis numa visão neo-hegueliana pela esquerda não resultaram em nada além da mais recente eleição do Macron, presidente da França, com um programa extremamente mais à direita que o de Hollande. Lembro dessa frase de Marshall McLuhan que era dita nos momentos em que, na falta de partidos e sindicatos fortes, a juventude se transformava na linha de frente da luta contra a ditadura e pelas eleições diretas no Brasil. Nós repetimos isso aqui, companheiro de cabeça branca à exaustão. No entanto, eu sei o que é o uso da lei do Ministério Público e do Judiciário contra um governo e uma política popular. Sofri isso desde os primeiros dias em que governei o Paraná, primeiro na década de 90, depois nos anos 2000. Mas, por que foi assim? Por quê? Em uma palestra recente na Uniceúbe, aqui em Brasília, o general Vilas Boas, comandante do Exército, chama a atenção para o que ocorreu e está ocorrendo no Brasil nas últimas décadas. até os anos 80. Tínhamos, de uma forma ou de outra, um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E o Brasil produzia industrialmente mais do que a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia e a China. industrialmente. nós não chegamos a 15% do que produz a China industrialmente. Por quê? O general Vilas Boas destacava nessa palestra a adesão do Brasil aos princípios da Guerra Fria. deixamos de ter um projeto nacional e nos inserimos de cabeça na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era o liberalismo norte-americano e o comunismo soviético à moda russa. deixamos de ter um projeto nacional e dividimos a nossa sociedade com as supostas e pretendidas elites estabelecendo uma discriminação odiosa a tudo que parecesse ser de esquerda. Procomunismo. E esse passou também a ser o comportamento do Judiciário do Ministério Público e das Polícias Federal, Civil e Militar. Esta visão da Guerra Fria se entranhou nas instituições de Estado brasileiras. Enquanto isto, o Brasil perdia a perspectiva de um projeto nacional e via o seu ou o nosso desenvolvimento encolher. O general Vilas Boas observa nesta palestra militar surpreendentemente nacionalista que podemos entrar novamente em outra Guerra Fria. Agora não mais numa contraposição de ideologias, mas sim uma guerra geopolítica com uma divisão de trabalho que nos coloca na condição de produtores de matérias-primas com um baixo nível de industrialização e sob o domínio absoluto da globalização e da financiarização econômica. É nesse momento, a meu ver, com informações que os serviços de inteligência norte-americanos obtiveram, com o controle que tem da internet e das escutas telefônicas, que se deflagra no Brasil a campanha contra a corrupção. uma corrupção endêmica e sistêmica no processo eleitoral brasileiro, mas que passa a servir de biombo para o desmonte do que ainda remanecia do sonho de um Estado nacional e soberano no Brasil. A hermenêutica dos juízes e a manipulação das leis não conhecem mais limites. dando cobertura a reformas que destroçam o direito dos trabalhadores e minam as bases de um Estado soberano. Brasil produtor de commodities minerais e agrícolas, venda de terras para estrangeiros, sem limite de extensão, precarização absoluta do trabalho. Enfim, o Brasil celeiro do mundo e trabalho semi-escravizado à disposição dos capitais hegemônicos do planeta. Adeus à ideia de um país justo, solidário e soberano. Mas, Zaratini, quais são as alternativas? Que alternativas se apresentam nesse momento para nós? temos o exemplo do New Deal norte-americano com grandes investimentos públicos, redução da carga horária dos trabalhadores e aumento salarial para que o mercado alavancasse o país. Temos o exemplo da nova política econômica alemã com redução brutal dos juros da rolagem da dívida e a criação do MOF, uma moeda não-moeda que garantia a rentabilidade para que o capital fosse investido em grandes projetos públicos de infraestrutura. As autobans, a indústria metal-mecânica, o crescimento da economia alemã se suportou nesses princípios. Corte do lucro dos rentistas, do capital financeiro invadiu e uma política que obrigava os capitais que remanesciam a investirem produtivamente. E Almar Shach, Taylor, Ford, tudo sistematizado e inovado por Maynard Keynes nos Estados Unidos, baseado na experiência da retomada alemã e norte-americana. Este é o caminho. A partir desta introdução da visão ideológica que contamina o direito, caiu-me as mãos o relatório de um projeto de lei que regulamenta a punição do abuso de autoridade. Eu não tenho a intenção de me ater à literalidade do tema proposto para este debate, senadora Gleice. Aos 76 anos de idade, há mais de 60 anos, debatendo, protestando, agitando, marchando, denunciando, assinando manifestos, posso me autoconceder indulgência plenária, absolvendo-me da indisciplina. Absolvendo-me da indisciplina de fugir ao script que me foi proposto. Acredito que não sejam apenas eu, as minhas sete décadas e seis anos de vida, que estejam cansados das palavras, das análises de conjuntura, das denúncias, da revelação do mais recente escândalo, da última atrapalhada da direita, do genial artigo de fulano, beltrano e coisa e tal. Chega. Sem dúvida alguma, chega. Todos os temas foram expostos e suficientemente aclarados. Não há mais o que discutir. Discutir que este maldito governo é antinacional, antipopular e antidemocrático mais uma vez? Quem é que não sabe? Discutir que as reformas trabalhistas e previdenciárias servem apenas ao patrão e ao capital? Ainda, alguém que ignore isso ou que duvide neste plenário? Não. Discutir o abuso de autoridade, tema que me foi proposto? Não. Discutir que os juros são extorsivos, que não se retoma o crescimento econômico sem investimentos públicos, que o protecionismo é indispensável para o fortalecimento da indústria nacional, que nenhum país se desenvolve ancorando sua economia nas commodities agropecuárias e minerais? Que novidade há nisso? Nenhuma. Denunciar e discutir que estão entregando o petróleo, terras, minérios, os ares, os mares e as florestas? Quem é que desconhece que isso está ocorrendo no Brasil hoje? Passar horas acessando blogs de esquerda e nos comprazendo com o que lemos, satisfazendo-nos e sentindo-nos vingados dos fascistas? Para quê? Para quê? Assomar as tribunas, qualquer tribuna, para denunciar os descalabros e desmandos da educação, da saúde, o desmonte do SUS, deste ou daquele programa que o raio do governo Temer quer proporcionar no desmonte do país? E daí, companheiros, amigos e amigas que comigo dividem, o pão amargo desses dias, não faltaram palavras, não faltou uma vírgula sequer nos discursos, em nossos artigos, em nossos debates. Dissemos tudo, dissemos tudo uma, duas, mil vezes. O que, então, estamos esperando para cruzar o rio, para jogar a cartada decisiva de nossas vidas? Senhores e senhoras, universitários aqui presentes, convençam-se, não há mais espaço para a conversa e para os bons modos. e para os bons modos. se curta, 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 Mas precisamos, de uma vez por todas, definitivamente, convencermos-nos de que a direita julga o poder como seu por direito, uma atribuição inseparável de sua classe, a ela concedido e dela inconquistável. Já falei mais de uma vez, na tribuna do Senado, sobre as reflexões finais de François Mitterrand, tomado pelo câncer ciente da morte próxima, o presidente francês, apesar de todas as concessões feitas aos liberais, fala sobre a longa disputa com a direita em seu país e na Europa. E conclui que não existe possibilidade de uma disputa leal, realmente democrática e aberta com a direita. Por isso, não vou falar de abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade é o instrumento de dominação, é o instrumento de poder. Lá atrás, um tio-avô da Gleisi Hoffmann, que é alemã, dizia com toda clareza que o direito é a cristalização da força. Porque a direita considera o poder como seu, como os monarcas absolutistas julgavam-se governantes por determinação divina. Examinem a história brasileira, estivemos efetivamente algum dia no poder, detivemos efetivamente o poder no Brasil, nos estados, na república? Ou fomos apenas governos, estivemos apenas no governo, em governos limitados, cercados, vigiados e constrangidos pelo poderio midiático e econômico da direita entreguista? Ainda assim, ainda assim, por quanto tempo permaneceremos no governo antes que fôssemos golpeados? Ah, Deus meu, quanta ilusão, como a soberba, a arrogância, as tentações e a vaidade cegaram-nos. Era claro, era claro que o poder não era nosso, era claro que éramos tão somente intrusos tolerados, amaciados, acarinhados, paparicados. Era claro que a maioria na Câmara, no Senado, nas comissões, era uma maioria enganosa e oportunista e que jamais votaria qualquer coisa que contrariasse os verdadeiros detentores do poder. É isso que buscamos quando falamos de candidaturas e não de um projeto de poder, é a repetição do que já fizemos. Queremos voltar para o governo, para quê? Para sermos novamente golpeados? Quando ousarmos ultrapassar os estreitos limites que eles reservam para os nossos movimentos? Recusemos o governo, queremos o poder, queremos candidaturas, eu pergunto. Antes das candidaturas, vamos tramar, tecer, conjurar, conspirar um projeto de poder e que as candidaturas sejam deles decorrentes. Dói-me a idade, são 76 anos de frustrações. Poderia falsamente dizer que me dói também as dores lombares. Não seria verdade. Mas, sobretudo, sanga e dói a alma, quando vejo que marcamos passos nos mesmos erros. Os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores, dos agricultores, dos estudantes, da pequena burguesia, dos intelectuais, dos funcionários públicos, dos professores, dos profissionais liberais, são inconciliáveis com os interesses dos donos do poder. Os propósitos nacionais, democráticos e populares, são dissonantes com o propósito deles. Como diz meu companheiro Lindbergh, não temos elites, temos classes dominantes. E essa incompatibilidade, esta inconciliação deve ser resolvida como? Deve ser resolvida como? Vamos propor a guerra? A proposta da guerra sempre é feita por quem dela não vai participar. Primeiro, deve ser resolvida como, então? Primeiro, com o reconhecimento e a aceitação do antagonismo. E, a partir disso, com a fundação de um projeto de poder próprio, que tenha como norte os propósitos nacionais, populares e democráticos das classes e dos setores de classe desvinculados do grande capital, nacional e global. Não um plano de governo, que até pode ser necessário num momento transitório, mais um projeto de poder, um projeto nacional, o projeto desejado na sua conferência na Unicef, pelo general Vilas Boas, por que não? Um militar que, de repente, descobrimos que é um nacionalista. Um projeto para o Brasil e para os brasileiros, por que estas supostas elites se comportam como as elites dos países mais desenvolvidos, ancoradas no capital financeiro e sem nenhuma visão de solidariedade, de amor, de perspectiva de vida para os mais pobres, fontes. Com a Bíblia e com o Papa Francisco, nosso amigo Bergoglio, repetimos, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a dois senhores, sendo que Mamon não é outro Deus, nem o diabo. Mamon é uma palavra hebraica que significa singela e simplesmente o dinheiro. Nós temos a perspectiva de construir um projeto de poder solidário e participarmos com um projeto de poder de eleições que podem surgir, mas sempre com a mobilização das massas, com a elevação de consciência das bases e com reuniões, Gleisi, maravilhosas como essa, para a qual vocês me convidaram aqui na Universidade Nacional de Brasília. Valeu, minha gente, obrigado. Aplausos Aplausos Minha gente, ainda não terminou. Eu gostaria de dizer que o seminário já atingiu mais de 700 mil alcances com a Fundação Perseu Abramo, PT Nacional, com Câmara e com o Senado. Antes de passar a palavra para o nosso último orador nesta mesa, eu deveria ter me pronunciado no início, mas estrategicamente eu deixei para o final, antes do governador, evidente. Então, eu quero, neste momento, agradecer a presença de todas, de todos, das personalidades jurídicas e políticas aqui, senadores, senadoras, deputados, deputadas. Hoje, não, que já tivemos hoje aqui, né, hoje já tivemos personalidades jurídicas aqui nesta casa e políticas também, ainda continuam entre nós. E agradecer ao meu líder, Zaratini, na bancada, a nossa líder no Senado, senadora Gleisi, a presença do nosso ex-procurador-geral da República, que nos encantou aqui, Claudio Fonteles, também ao nosso presidente nacional, Rui Falcão, ao nosso governador, Flávio Dino, que diz que quem ri por último ri melhor e ele será o último, e ao nosso eloquente senador, Roberto Requião. Só me resta dizer, senhoras e senhores, apesar do discurso eloquente do Requião, eu vou me atrever a dizer aquilo que todos nós aqui já sabemos, mas que alguns estão, pela uma ação midiática, sendo enganados e ainda não sabem que existe um golpe neste país e que este golpe está em andamento e que ele está na cozinha de cada um, que ele está na lavoura de cada um e que ele está na esquina daqueles que estão dormindo no meio da rua e é preciso que haja um levante. Ouvimos aqui palavras revolucionárias, nós entendemos perfeitamente que estamos sendo feridos de morte, não tem coisa pior para um trabalhador ou uma trabalhadora que tem sonhos e que tem esperança e que vê os seus sonhos e ser e ver as suas esperanças de que ele pudesse galgar mais um passo no seu cotidiano pelo fruto do seu trabalho e ver que ele neste momento sequer será reconhecido pelo fruto do seu trabalho. Que ele vai virar um grande camelô na praça depois de ter tido uma carteira assinada e com dignidade levado o seu pão de cada dia para sua casa e com dignidade ver o seu filho e sua filha poder estudar numa escola inteligente e não numa escola sem partido. Nós precisamos dizer isso, evidentemente que nós estamos, nós estamos vendo que os segmentos sociais sendo criminalizados e só os segmentos sociais organizados desse país sabe o quanto custou para organizar uma associação de moradores, para organizar um sindicato, para organizar um movimento de mulheres, para organizar um movimento de negros e negras, para organizar um movimento da juventude, para organizar um movimento LGBT, para organizar um movimento de religiosos, qualquer outros movimentos, todos nós sabemos o quanto nos custou e este golpe fere de morte esses movimentos. Nós estamos sendo criminalizados, estão tirando o nosso direito de nos levantarmos, mas aqui nós não estamos propondo uma guerra, mas nós estamos em guerra, Requião. E nós estamos numa guerra de classe, Requião. Não suportam, surtam essa burguesia quando viu a mínima possibilidade dos negros, das mulheres, LGBT, os religiosos, os trabalhadores, terem as suas organizações e poder fazer as suas reivindicações. É importante que a gente tenha instrumento de poder e esse instrumento de poder a gente forja na luta e a gente forja o projeto na luta. Sem lutar nós não queremos este projeto. E quero dizer mais ainda, que custou o suor de muitos a luta pela democracia. Alguns foram presos, outros foram mortos, mas nem todo mundo tem essa consciência histórica. E alguns de nós, de nós que eu digo, daqueles que não teve uma consciência histórica, foram para as ruas para botar para fora uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos pelaqueles que não queriam golpe, pelaqueles que não queriam verdadeiramente que esse país ferisse uma Constituição e ferisse os direitos dos trabalhadores. Nós, que não queríamos isso, vimos estar recidos qual foi a política que implementamos nesse país que não conseguimos alcançar aqueles que foram beneficiados por tudo quanto nós dizíamos que era importante e era para o trabalhador, para a trabalhadora, para cada um. Qual é a consciência política que verdadeiramente nós passamos, sabendo que nós deveríamos ter tomado medidas mais radicais. Mas nós, no entanto, nos intimidamos com a correlação de força, porque é importante reconhecer essa correlação de força que não tínhamos para fazer uma revolução institucional a ponto de demarcar verdadeiramente essa luta de classe e dar totalmente aos pobres, que os pobres merecem e deixar os ricos pagarem aquilo que eles sempre sonegaram à nação e, por conseguinte, mataram de fome os pobres. Se perdermos essa indignação, se não fomos para a rua com essa indignação, com essa certeza e não apenas uma convicção, certamente vamos nos esfriar diante do aparato midiático montado, diante dessa entrega total. Eu sou brasileira com muito orgulho, com muito amor, mas com muita fome, sem trabalho e uma série de outras coisas. Então, o que eu vou clamar? Vou me vestir de verde, amarelo, azul e gente no meio da rua para levar cacetada, levar paulada, tiro de borracha, pontapé, rabo de arraia. Tudo isso está acontecendo com o povo brasileiro. Mas é por isso que este seminário me trouxe à memória algumas coisas e eu concluo. Me trouxe à memória quando, numa luta pelo Brasil inteiro, se amava Movimento Social de Favela, Movimento Nacional de Favelas. Mas sabe por quê, minha gente? Porque as nossas fezes não podiam se misturar às fezes do asfalto e era proibido ter um saneamento básico nessas comunidades. Sabe por quê, minha gente? Que mulheres de mais de 30, 40 anos de casa, como doméstica, trabalhavam sem carteira, assinada, sem nada? Pois é, é isso que está proposto nesse golpe. E ele não pode esperar grandes elaborações, grandes formulações. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso e a minha Bíblia está escrito. Que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. Fora Temer direta já. Ah, eu vou falar no final. Fora Temer! Eu só estou criando isso. Fora Temer! Fora Temer! Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Agora, vamos ter aqui a palavra do nosso companheiro, amigo também, fazendo um mandato digno, nos representando na luta contra essa burguesia, ajudando o nosso povo do Maranhão, o nosso governador Flávio Dino. Companheiros, companheiras, a Benedita disse que falar por último é bom, que ri, ri por último. Eu fiquei muito preocupado porque as falas vieram no crescente. E só me refleto agora chamar o assalto ao Palácio de Inverno. O problema... Já aproveitando que tem 100 anos mesmo da Revolução Russa, né? E nós estamos no inverno, então a gente acha o Palácio e acha lá. Mas eu tenho a impressão que não vai dar muito certo. E é exatamente por aí que eu queria começar a minha fala, representando aqui a juventude. Porque já que o Fonteles falou de 70, a Requião de 76, eu com 49, segundo os parâmetros da extinta e gloriosa União Soviética, eu sou da juventude. Então, companheiros e companheiras, por que agora a gente não pode marchar ali na direção do Palácio de Inverno? Porque existe um bicho chamado luta de classe, é por isso. E aí, nós temos que reconhecer que a amargura do Requião não deriva das dores lombares. Deriva de uma determinada fase da luta de classe que nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque nós sofremos uma derrota. Nós estamos aqui porque nós perdemos a hegemonia da sociedade. Esse é o ponto de vista necessário de qualquer reflexão radical e mobilizadora. Que seja capaz de apontar qual é o caminho para a gente recompor a maioria na sociedade, no povo. Como essa genial líder popular Benedita da Silva disse várias vezes aqui. Quando disseram, nós aqui, ela disse, sim, nós aqui. Mas e sua excelência e o povo? Acho que, enquanto eu vi aqui o radicalismo ético-cristão do meu amigo Claudio Fonteles, e ele fez alusão à gloriosa ação popular, uma das vertentes que deu no meu partido, no Partido Comunista do Brasil, ele me lembrava de Mao Tse Tung, um texto que eu gosto muito de citar, que é sobre a contradição. E é por aí que eu queria rapidamente apontar o que eu acho que são as contradições que nós devemos iluminar como guia da ação. De uma ação radical, reflexiva e capaz de alterar essa correlação de forças que se tornou negativa em relação ao nosso campo político. É claro que a contradição fundamental entre capital e classes populares e o Estado é a expressão disto, isso é óbvio. Mas, nesse texto, Mao Tse Tung, ele diz assim, a gente tem que olhar outras contradições, a totalidade das contradições na sociedade. E me parece que há três contradições que a gente tem que iluminar aqui para exatamente definir qual o discurso correto. Sobpintas, nós temos uma ação atabalhoada, atrapalhada, como náufragos que caíram do barco e começam desesperadamente a bater os braços, sem saber onde queremos chegar. Por isso que eu acho que, nessa linha de reflexão, acho que há três contradições táticas na atual conjuntura que nós devemos examinar. A primeira delas está enraizada no coração do povo, e nós temos que partir dela, claro, que é a contradição entre a soberania popular e o consenso das elites. A soberania popular é uma conquista da classe trabalhadora. O voto universal é uma conquista da luta do povo, é uma conquista da esquerda, que sempre foi tolerado, menos no Brasil, um pouco menos do que no resto do mundo. Basta nós lembrarmos a tradição golpista da República Brasileira, todas as vezes que eleições se perdem. Nesse momento, qual é o consenso das elites? Evitar, de qualquer modo, a manifestação do povo. Seja a manifestação direta, nas ruas, seja a manifestação da democracia representativa, do voto popular. De modo que me parece que a primeira contradição fundamental nessa conjuntura é exatamente nós defendermos a soberania popular. Por isso que a bandeira das diretas já é a bandeira mais correta no momento presente, porque ela aponta para uma solução adequada dessa contradição que se estabeleceu entre o povo e o Partido da Lava Jato, que é a vanguarda das elites, o Partido da Lava Jato, estruturado em torno de um certo segmento do judiciário, do Ministério Público e da mídia e do capital internacional. Esse partido como a vanguarda das elites brasileiras no atual momento. A segunda contradição é visceral, a meu ver, para a gente elaborar aquilo que Requeão chamou do New Deal. New Deal, New Deal, nós não podemos falar apenas de uma sociedade de consumo, nós não podemos reconstruir um programa em torno da nova classe C ou da nova classe média. Nós temos que construir o nosso programa em torno de direitos. E nós, em algum momento, perdemos essa perspectiva. É verdade. No terreno das ilusões, nós passamos a colocar como sinal de grande conquista social que o povo estava consumindo mais. A história nos mostrou que não basta que o povo consuma mais. Porque esse mesmo povo que consome mais foi o mesmo que, na hora presente, não enxerga o nosso campo político como responsável por essas conquistas. Essa é a realidade, minha gente. E por isso nós sofremos esse revés político. Porque no momento que nós tínhamos a iniciativa no debate político, nós imaginamos que a sociedade ideal, paradoxalmente, era a sociedade do capitalismo para todos. Primeiro, como se isso existisse. Primeiro, como se isso existisse. E, segundo, como se a gente tivesse alcançado isso. A história se encarregou de mostrar que nós estávamos equivocados. Por isso que me parece que a segunda contradição é mais direitos, menos direitos. O discurso contra as reformas é essencial por isto. Mas nós precisamos não ter apenas a dimensão reativa contra as reformas, mas dizer quais os direitos que nós queremos na atual fase da luta popular. Sim, reformas, por que não a tributária? Para tributar as heranças, para tributar as grandes fortunas, para financiar os serviços públicos. Porque você inverte o debate e coloca o debate na perspectiva correta. Acho que isso é também uma abordagem fundamental nessa conjuntura. E a terceira contradição é aquela que eu fui pago para vir aqui falar, sobre estados de direitos, sobre estados de exceção. Eu queria lembrar a vocês quatro ou cinco pontos que distinguiriam, a meu ver, estado de direito e estado de exceção, e eu concluo. No estado de direito, os meios legítimos são essenciais para legitimar os fins. No estado de exceção, um fim determinado legitima qualquer meio. Ontem, a segurança nacional. Hoje, o combate à corrupção. A matriz de discurso é a mesma. E, levado à enésima potência, ele legitima até a tortura. Porque, se o fim, qualquer que seja, por ser nobre, legitima qualquer meio, essa é uma distinção entre o estado de direito e o estado de exceção que nós devemos sublinhar. A segunda, diz respeito ao papel de cada um do estado chamado estado democrático de direito, a partir de uma constatação óbvia. O judiciário não é eletivo no Brasil e na maioria dos países do mundo. Portanto, ele tem um déficit de legitimação democrática, ontológica, essencial. E ele só consegue recompor essa legitimação democrática na medida que ele seja fiel às regras. Porque, se não, é o exercício arbitrário das próprias razões. Cada um exercendo, de modo ilimitado, a sua subjetividade. O judiciário só se justifica na medida em que ele seja o máximo quanto possível, suprapartes. Por que é que nós vamos nos submeter a um árbitro que não foi eleito pela sociedade, que foi apenas obtido por um concurso público supostamente meritocrático? É claro que a meritocracia é uma farsa, porque, enquanto houver mulheres fazendo sete pré-natais e mulheres fazendo nenhum pré-natal, não se pode falar de meritocracia no Brasil. Mas, há um etos, há um etos de classe média, segundo a qual o concurso público é fruto dessa meritocracia. Nós só nos submetemos a esse arbitramento se nós acreditarmos o máximo quanto possível na imparcialidade deste cidadão, desse indivíduo. Ora, o judiciário, portanto, na democracia, deve ser o máximo quanto possível técnico. Inclusive, ser contra-majoritário. Isso deve ter sido dito aqui à tarde por Marcelo e por outros. Ora, o que acontece? Hoje, se tornou o judiciário um artefato a mais da civilização do espetáculo. O judiciário, como expressão da voz das ruas, está errado. Essa é uma contradição fundamental da atual conjuntura. Nós não precisamos de um judiciário que seja a voz das ruas. Não é papel do judiciário ser a expressão da voz das ruas. Isso é estado de exceção. Foi isso que aconteceu no nazismo, por exemplo. As leis não são um adereço, quando você tem uma legalidade democrática. As leis são uma referência obrigatória. Hoje, o que acontece no Brasil? Qualquer lei é flexível, é dútil. Ela pode ser interpretada e pode ser inconstitucionalizada. Na verdade, no Brasil, tem mais inconstitucionalista do que é constitucionalista hoje. É mais gente dizendo que uma lei é inconstitucional do que é confissional. Porque, de acordo com o gosto, é hegemônico. Uma lei vale ou não vale de acordo com o gosto e o destinatário da norma. Isso é estado de exceção. Na democracia, no estado de direito, as condenações são com base em provas. No estado de exceção, as condenações são com base em convicções. Essa é uma distinção fundamental da democracia. Eu fui juiz 12 anos. Eu conheço esse processo por dentro. E sei que a tentação é esta mesma, de julgar por convicções e presunções. Por isso é que a legalidade democrática, as garantias democráticas, devem ser colocadas em primeiro plano no projeto do humanismo integral que Fonteles falou. E não como algo que possa ser descartado em qualquer conjuntura. No estado de direito, a justiça é verdadeiramente isonômica. No estado de exceção, a justiça é seletiva. E vejo um paradoxo curioso. O Requião, o Fonteles, que são mais velhos do que todos os presentes aqui, vão lembrar, mas é uma homenagem, considero que é uma homenagem respeitosa. Vocês vão fazer 100 anos, não tenha dúvida, porque com esse espírito revolucionário vocês fazem 100 anos, não tem dúvida. Minha gente, para não ir lá nem Carlos Lacerda, que eles vão chorar de emoção do passado, vamos falar só de 1993, 92 e 93. Porque se convencionou dizer que nós estamos vivendo a maior operação contra a corrupção da história. 92 se fez o impeachment legítimo. Em 93, houve a CPI dos anões do orçamento. Quem lembra disso? Era não sendo preso para todo lado. Uma confusão danada. Porém, com um detalhe apenas. Na época, Requião, Pedro Simó, José Paulo Bizzol e outros, companheiros do PT, do PCdoB, do meu partido e outros, diziam, mas, vem cá, como é que tem corrupção sem corruptor? E, na época, se tentou instalar uma CPI das empreiteiras, 93. E foi impedida, foi barrada. E se criou exatamente a hipótese em que os funcionários foram caçados, presos, alguns, mas os corruptores, ou seja, a classe dominante, ninguém foi punido naquele momento. Passados 20 e tantos anos, qual é o risco? A repetição da mesma coisa, usando e se apropriando de um instrumento jurídico interessante, chamado delação premiada. A delação premiada virou um instrumento de justiça seletiva, em que a classe dominante, a burguesia, faz delação e os funcionários vão para a cadeia. É assim que a coisa está se dando. Por quê? Porque há um etos de proteção do capital social. Os juízes são expressão, claro, de relações sociais, relações de classe. E há um etos seletivo nas delações premiadas, que, paradoxalmente, eram para ser um instrumento de combate à impunidade bom e virou hoje um instrumento de perpetuação da impunidade de sempre, exatamente da alta burguesia que alimenta a corrupção política. Finalmente, eu gostaria de destacar que, na democracia, no Estado de Direito, o judiciário julga casos. No Estado de exceção, o judiciário vira, supostamente, lutador por causas. E, ao lutar por supostas causas unificadoras e totalizadoras, ele deixa de cumprir o seu papel no Estado de Direito. Creio, portanto, que esse é o principal desafio que nós temos hoje. Como nós escapamos da armadilha da ideologia fascista, segundo a qual quem critica a Lava Jato é a favor da corrupção. Essa é a armadilha retórica, filosófica, em que nós nos encontramos e nós não conseguimos sair ainda aos olhos da maioria do povo. Aos olhos da maioria do povo. Basta a gente ir na internet, dar uma entrevista, escrever um artigo dizendo isso que eu estou dizendo. E vai dizer mais um defensor da corrupção. Portanto, companheiros e companheiras, quero finalizar essas palavras, essas observações, exatamente com o mesmo espírito insurgente que Fonteles e Requião e Benedito e outros usaram aqui na mesa, para exatamente proclamar a necessidade de uma insurgência em outras bases. Nós não podemos ser nostálgicos. O passado não volta. Eu tenho defendido a candidatura do presidente Lula. A presidente do meu partido está aqui, a Luciana. Cadê ela, Luciana Santos? E eu tenho certeza que ela vai entender que aqui é um debate acadêmico e não vai promover a minha expulsão do partido. Eu tenho internamente ao nosso partido defendido a candidatura do presidente Lula. Porém, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, não se trata de reeditar o lulismo nas mesmas bases de sempre. Claro. Isso não é uma crítica ao Lula. É uma crítica a nós. Porque, senão, nós vamos continuar enredados nessa armadilha. E nós não estaremos sendo marxistas. Se nós acharmos que nós vamos fazer uma carta ao povo brasileiro. de 2002. Só que, dessa vez, alguns dizem nós precisamos fazer uma carta ao povo brasileiro, só que, dessa vez, de esquerda. Está errado. Porque, se a gente imaginar que a gente vai repetir a tática política e a sociedade vai nos dar o mandato para fazer o mesmo governo, nós vamos continuar em minoria. E minoria política é bom, é muito bom. Às vezes, até é libertador. Mas tem que ser transitório. Claro. Porque, se a gente não quer o poder, para que a gente faz política? A gente não pode ficar em minoria política o resto da vida. A gente se organiza para ser maioria. E, para ser maioria, nós não falamos para nós mesmos. Por isso que eu acho fundamental, companheiros e companheiras, e achei muito importante esse debate, louvar aqui a iniciativa do PT, do Zaratini, a Gleisi, o Rui, que estão aqui e todos os companheiros da bancada, porque permite que a gente reflita sobre como a gente fazer uma atualização tática. Quando eu falei na reunião do Comitê Central, foi em abril de 2017. Foi em abril de 2017. Fazia 100 anos da tese de abril de Lênin. Aí eu disse assim, olha, Lênin entrou, chegou naquela confusão, que era muito maior do que a nossa. Desceu num trem, veja só como acabou que era bom. Desceu num trem, olhou aquele negócio, aquela confusão, e fez a tese de abril. Fez 100 anos agora. Ele condensa a luta política, todas as contradições que se cruzavam ali, e disse, minha gente, vamos unificar o povo aqui com paz, pão e terra. E essas são as insígnias que mobilizaram o povo. Todo o poder é os soviéticos, paz, pão e terra. O nosso desafio, 100 anos depois, numa conjuntura igualmente complexa, marcada, permeada por várias contradições, em que nós estamos em minoria, está exatamente encontrar o nosso paz, pão e terra. E a gente precisa de sofisticação na elaboração e simplicidade na comunicação. Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir exatamente o nosso objetivo de mobilizar o povo. Eu sou grameixiano. pessimismo na ação, pessimismo na teoria, otimismo na ação. E eu queria exatamente finalizar, já que eu fiz uma fala moderada, à direita da de Fonteles e Requião, mas exatamente dizer que essa fala não é moderada, ela é ponderada, para a gente encontrar a tática política ajustada, para exercer aquilo que é autenticamente radical, que é a ação política transformadora, que só se faz com a maioria do povo do nosso lado. Vamos à luta, companheiro, direto a Jave e Valor. Gente, ainda não terminou, já estamos quase no final. Eu esqueci de dizer para o governador que eu tenho 75 anos, porque ele não... Para ficar aqui juntinho. Olha só, gente, só mais um minutinho. porque nós falamos tanto a respeito do estado de exceção e queremos passar um vídeo, é rápido, que vai mostrar um pouco, né, o que é o estado de exceção segundo o que nós estamos vivendo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite! É isso aí. Estamos encerrando o nosso seminário. Estado de Direito ou Estado de Exceção? Direta já! Direta já! Estado de Direito ou Estado de Exceção? A democracia em cheque. Aproveitar para agradecer rapidamente a liderança do PT na Câmara dos Deputados, ao deputado Carlos Aratini, toda a equipe de assessores, ao Gilles Azevedo, à Elane, ao Carlos Leite, da Comunicação. A liderança do PT no Senado também, através do chefe de gabinete, o Vilmar Lacerda, à senadora Gleici Hoffmann. Agradecer ao João Ema também, que ajudou nessa organização. A Tânia Maria, o Gilberto Carvalho, a Thaís Ladeira da Comunicação. Ao Édrio, que cuidou das inscrições. A Socorro Chaar. Ao Marcos Rogério, que também nos ajudou muito. A Betisa e a Regina, nossas executivas, ao pessoal da PCU Abramo, ao Márcio Postman, a ex-senadora Fátima Cleide, a toda a equipe da Comunicação. A equipe da Comunicação que está aqui em Brasília, que transmitiu o evento ao vivo, que estão ali em cima, através do Otávio, o coordenador da Comunicação. Agradecer ao PT Nacional, em nome do Rui Falcão, Márcio Macedo e sua equipe, a Solange, lá em São Paulo, que nos ajudou também a resolver uma série de situações. E todo o pessoal também da Frente Brasil de Juristas pela Democracia. Camila Gomes, Beatriz Vargas, a Bartira Miranda, a Denise Alves, a Gisele Matias, a Carol Proner, que não conseguiu chegar em Brasília. E também, novamente, a Tânia Oliveira. Queria lembrar que a carta de Brasília, aqui do seminário, vai estar disponível no site do PT na Câmara, do PT no Senado, do PT Nacional e da Fundação PCU Abramo. E quem acompanhou pelas redes sociais e que continua acompanhando pelas redes sociais, poderão depois assinar esta carta, a carta do seminário Estado de Direito, Estado de Sessão, a Democracia em Cheque. Um grande abraço, uma boa noite a todos.